Olá, criptomaníacos! Hoje falaremos sobre mais uma previsão polêmica do Tom Lee, famoso analista da Fundstrat, agora indicando o Ethereum a 1.900 dólares nos próximos meses. Vamos lembrar que a Ethereum está atualmente em 225 dólares, então é um crescimento de 8 vezes mais ou menos, que é muita coisa num período tão curto. Falaremos também sobre o Bitcoin, onde os indicadores mostram que ele tem agora um alvo de curto prazo nos 8.800 dólares. Isso também é bem positivo para a gente e a gente vai entender por que esses indicadores estão mostrando esse valor de 8.800. Logo após a vinheta! A procura por ingressos para o evento que eu divulguei aqui no canal, que é o evento da Coinext, o Crypto Summit, foi um tremendo sucesso e os ingressos se esgotaram logo após eu lançar o vídeo aqui no YouTube. Então, se você botou lá, se inscreveu, mas você sabe agora que você não vai para o dia 2 de outubro lá para BH, por favor, envie um e-mail para o suporte da Coinext dizendo que você não vai mais usar aquele ingresso. Assim, a Coinext pode passar o seu ingresso para uma outra pessoa que esteja interessada. Então, caso você não vá, por favor, avise a Coinext. Agora, se você vai num evento, eu tenho uma boa notícia para você. A Coinext fez uma parceria e no evento você vai poder comprar pizzas com Bitcoin. Vamos lembrar que a primeira compra com Bitcoin foram duas pizzas no valor de 10 mil bitcoins, que hoje equivalem a 67 milhões de dólares. Eita pizza cara! Mas se você vai no evento, então prepare, já coloque a sua carteira de Bitcoin no celular, coloque alguns bitcoins lá para que você possa comprar pizzas com Bitcoin. Vai ser bem legal. Vou começar o vídeo de hoje falando de uma notícia importante. mais de 50 representantes do mercado de criptomoedas, Wall Street e firmas de capital de risco foram para Washington para pressionar os congressistas a favor da regulamentação de criptomoedas. A mensagem deles é bem clara. Ou vocês regulamentam positivamente o mercado de blockchain e criptomoedas, ou a gente vai ver toda a tecnologia e inovação dos Estados Unidos migrando para outros países. Então é isso. Ou os Estados Unidos abrem as portas para aceitar projetos de criptomoedas e blockchain, ou eles vão ver empresas migrando dos Estados Unidos para a Ásia e para a Europa em países que são amigáveis à tecnologia blockchain e às criptomoedas. Já está acontecendo uma grande migração dessas empresas, então esses representantes que estão sendo liderados pela Ripple estão fazendo um pagamento a lobistas para que esses lobistas façam pressão nos legisladores americanos, para que eles coloquem regras favoráveis a criptomoedas e blockchain. E o interessante disso é que esse pagamento aos lobistas está sendo feito parte em criptomoedas. Isso mesmo. Eles estão pagando 25 mil dólares mais 10 mil Ripples por mês para esses lobistas, para que eles façam pressão. E por que é interessante esse pagamento em criptomoedas? Porque aumenta o interesse desses lobistas em conseguir aprovação para as criptomoedas, conseguirem legislação positiva. Por quê? Porque conseguindo, tendo sucesso nisso, o valor das criptomoedas vai subir, a gente vai ter uma valorização no mercado de criptomoedas, e o pagamento que eles recebem em Ripple vai subir também. Então eles recebem mais dinheiro por conseguir essa aprovação. Foi uma sacada, foi uma estratégia bem inteligente desses 50 representantes do mercado de blockchain. Entrando agora no Bitcoin, diversos analistas estabeleceram 8.800 dólares como alvo de curto prazo para o Bitcoin. Isso surgiu devido a um indicador técnico, gráfico, que é bem otimista para o mercado. Eles estão usando como base dados fornecidos por uma ferramenta que combina o RSI, que é um indicador comum no mercado, com estudos de momento dos ativos. E o que aconteceu é que o medidor de momento cruzou o RSI, o que indica que o movimento de preço positivo é iminente. Nas últimas três vezes que isso aconteceu, no ano de 2018, a gente teve um aumento considerável no valor do Bitcoin. E na última vez que isso aconteceu, que foi em meados de agosto, a gente viu o Bitcoin subindo 21% nas semanas depois desse cruzamento. Caso essa subida se concretize, a gente deve ver o Bitcoin batendo aí na resistência dos 8.800 dólares. E se ele conseguir superar essa resistência, aí ele tem possibilidade de cruzar o importante marco dos 10.000 dólares, que é aquele marco ali que vai mostrar uma reversão de mercado para uma disparada que pode resultar na tão esperada bull run de 2018. Falando agora da Ethereum, ela passou por um dos piores momentos da sua história recentemente. Isso graças a dois fatores. O primeiro fator é que praticamente todos os ICOs do mercado usam a plataforma da Ethereum para captação de recursos. Esses projetos tiveram a maior parte da sua captação de dinheiro em Ethereum. Então eles precisam queimar, vender Ethereum para tocar a operação dos projetos. Então todos esses ICOs que a gente viu bombando aí na virada do ano, nos últimos meses, que foi o recorde número de ICOs, eles começaram a vender Ethereum no mercado para captar recursos e tocar o projeto. E quando você vende muito o Ethereum, o que acontece com o preço do ativo? Ele cai. Então foi isso que forçou essa queda forte da Ethereum nos últimos meses. Até porque alguns projetos estão com receio do mercado continuar caindo e precisa ter uma gordura, uma reserva em dólar para manter alguma estabilidade nas operações do projeto. Tudo isso começou a forçar a queda do valor da Ethereum e esse foi um dos grandes problemas que a gente viu aí nos últimos meses. E o segundo motivo que foi muito importante para a queda no valor é que alguns analistas falaram que o Ether não possui a função e que ele poderia ser substituído mesmo dentro da plataforma da Ethereum. Você poderia ter a Ethereum, mas ela não precisaria da sua criptomoeda, do Ether, para funcionar. Você poderia substituir o Ether por qualquer outro token no mercado. Isso obviamente abalou o mercado um pouco e o próprio criador da Ethereum fez duras críticas ao projeto, propondo inclusive alterações. Tudo isso abalou muito e a gente viu o Ethereum, que chegou a valer 1.400 dólares, bater próximo dos 150 dólares, numa queda gigantesca mesmo para os padrões das criptomoedas. Caso você queira mais detalhes sobre essa situação do Ethereum, eu fiz um vídeo exclusivo sobre isso que você pode ver clicando aqui em cima no card. Agora, um famoso analista que vocês já ouviram falar aqui no canal, que é o Tom Lee, fez uma previsão super otimista com relação ao Ethereum. Ele que já fez uma previsão muito otimista com relação ao Bitcoin, falando que ele ia chegar a 25 mil dólares ainda em 2018. Se quiser ver esse vídeo, é só clicar no card aqui em cima. E é uma previsão baseada em três motivos que ele levanta para indicar que isso ainda vai acontecer esse ano. E agora ele fez uma previsão ainda mais otimista com relação ao Ethereum, explicando por que ele acha que o Ethereum vai sair dos 225 dólares que ele está agora e atingir os 1.900 dólares nos próximos meses. Tom Lee, que é chefe de pesquisa da Fundstrat, enviou uma nota a todos os seus clientes explicando que o Ethereum está caindo muito além do que seus concorrentes. Ele teve uma queda muito agressiva, muito acima do normal, e que ele, Tom Lee, encontrou uma grande reversão de tendência para a Ethereum nos próximos meses, que levaria o ativo do valor atual para 1.900 dólares, o que representa uma valorização de oito vezes. É uma coisa muito grande, maior até do que a valorização que ele previu para o próprio Bitcoin. A gente pode até duvidar do Tom Lee, eu também tenho meus receios, mas o cara está colocando o trabalho dele em risco, porque ele está enviando isso para os clientes da Fundstrat, recomendando o investimento e indicando um ponto de saída bem alto para a Ethereum. Então vale a pena a gente ficar de olho e escutar o que ele tem a dizer. Vamos lembrar que no ano passado, muita gente falava que a Ethereum ia superar o Bitcoin em valor de mercado. Vamos lembrar que a Ethereum estava subindo muito, ele chegou a bater ali 21% de dominância de mercado, e o Bitcoin estava com a dominância bem baixa, e começaram a falar nessa reversão, Ethereum superando o Bitcoin. É claro que o futuro jogou um balde de água fria nas intenções da Ethereum, mas a Ethereum é a plataforma líder de mercado, com praticamente todos os projetos escolhendo essa plataforma como lar. Isso tem um valor e tanto num mercado onde praticamente nenhum projeto tem adoção e uso. A Ethereum tem os dois. Ela é muito adotada e ela tem um uso desde já. A gente tem que valorizar isso com relação a esse projeto. Seja por coincidência ou não, a sensação do mercado com relação a Ethereum parece realmente estar tendo uma virada. A gente vê aí outros analistas também com uma visão muito otimista com relação a esse ativo. Como exemplo, a gente tem o analista de tecnologia Ian McLeod, que afirma que os avanços na blockchain da Ethereum a farão roubar 50% do valor de mercado do Bitcoin nos próximos 5 anos, voltando a disputar a dominância de mercado com o Bitcoin. Esse analista afirmou o seguinte, abro aspas, Nós não somente achamos que a Ethereum encontrou o seu fundo e que vai subir consideravelmente antes do fim de 2018, como eu acredito que no longo prazo a Ethereum irá ameaçar a dominância do Bitcoin. Na realidade, eu penso que o Bitcoin vai perder 50% do seu valor de mercado para a Ethereum, sua rival mais próxima, dentro de 5 anos. O analista afirma ainda que a utilidade dos contratos inteligentes torna a Ethereum mais atrativa no longo prazo e que mesmo com os recentes problemas técnicos enfrentados pelo projeto, ele não seria muito diferente dos problemas atuais com o Bitcoin, como por exemplo, escalabilidade. Os dois projetos estão enfrentando problemas, mas a diferença é que o time da Ethereum está em cima desses problemas tentando realizar mudanças no projeto para que sejam solucionados rapidamente e que o projeto evolua o mais rápido possível. Ele comenta que nos próximos 5 anos o mercado de criptomoedas vai se tornar popular e inclusive o uso das criptomoedas também vai se popularizar. E que se o Bitcoin não resolver seus sérios problemas de escalabilidade, ele não tem como competir com a Ethereum no longo prazo. E essa confiança dele vem muito do fato da Ethereum estar propondo diversas alterações na sua tecnologia. Entre elas, eu posso mencionar aqui a troca do Proof of Work para o Proof of Stake, que gera uma tremenda modificação em todas as questões de escalabilidade e velocidade da própria rede da Ethereum. Enquanto que no Bitcoin, ele não enxerga esse avanço na mesma velocidade e relevância que ele enxerga no projeto da Ethereum. Vamos então falar sobre a dominância para a gente avaliar essa capacidade da Ethereum ultrapassar ou não o Bitcoin. Atualmente, o Bitcoin possui 52% de dominância de mercado. Ou seja, de todo o mercado de criptomoedas, 52% é Bitcoin, enquanto que atualmente, somente 10% está nas mãos da Ethereum. É uma diferença grande, mas vamos lembrar que em fevereiro a Ethereum chegou a ter 21% de dominância de mercado, enquanto que o Bitcoin estava bem abaixo do patamar atual. Foi nesse momento que vários analistas falaram sobre essa reversão, sobre a Ethereum ultrapassar o valor de mercado do Bitcoin. Isso mostra que, sim, é possível, apesar de não ser uma coisa fácil. Tem que ter um grande crescimento da Ethereum e tem que ter um pouco de desmotivação com relação ao Bitcoin. Ou seja, parte do valor dele começar a passar a migrar para outras altcoins e, principalmente, para a Ethereum. Por mais que eu desconfie desses analistas de mercado, eu tendo a concordar que a Ethereum já atingiu o seu fundo do poço e que a tendência agora é de crescimento nos próximos meses. Esse é um projeto que está tentando mudar. A gente vê ele tentando fazer várias alterações no próprio código do projeto. E isso é uma coisa muito positiva quando você vê um líder de mercado tentando mudar para corrigir problemas. Porque, geralmente, quem muda, quem corre atrás, são os competidores. O líder de mercado tem a tendência de ficar quieto ali, de não mudar muito. E eu acho que essa pressão que a Ethereum sentiu da concorrência está sendo muito positiva para o projeto, que está correndo atrás, realmente tentando consertar o que está errado. Eu acredito que uma boa implementação dessas mudanças do projeto, aliado à Bull Run, que está prevista para o final do ano, pelo menos uma melhora do mercado que vai vir agora nos próximos meses, pode resultar numa grande valorização da Ethereum para quem tiver a coragem de arriscar no mercado de criptomoedas nesse momento. Então, eu tenho o Ethereum, eu vou manter meu investimento porque eu realmente acredito que a gente vai ter uma boa valorização. Eu não sei se a gente vai chegar a 1.900 dólares, eu acho um pouco exagerado, mas eu acho que pelo menos duas, três, quatro vezes a gente pode sim enxergar nos próximos meses. E você? O que você acha que vai acontecer com a Ethereum nos próximos meses? Não esqueça de deixar aqui nos comentários. Você acha que o Ethereum vai chegar a 1.900 dólares? Tem chance da Ethereum passar do Bitcoin no longo prazo? Você confia nisso? Ou você acha que a grande concorrência que a Ethereum está sofrendo de outros projetos de blockchain fará com que ela perca valor daqui para frente? Deixe seus comentários. Por hoje é só. Muito obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e também entre no nosso Telegram para conversar comigo e com o resto da comunidade. Muito obrigado e até a próxima. Tomás para Geraldo Alckmin ou para Cabo Taciolo? Glória a Deus! Sobe a montanha Bitcoin, pela honra e pela glória do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaniacos.